Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nação de golô. Fala, tricolindos e tricolindas. Fala, torcedor e torcedora. Bom, quero te fazer uma pergunta logo de cara. O Bahia perdeu pro Flamengo aqui na Fonte Nova no primeiro jogo da Copa do Brasil. Você ainda acredita na classificação do Bahia? A gente vai falar sobre isso no vídeo de agora e eu vou trazer também declaração do próprio Rogério Senne com relação a isso. E eu vou falar também o que é que eu acho com relação a essa classificação. Outra coisa que eu vou trazer nesse vídeo. Atacante que foi especulado aqui no Bahia, algumas páginas disseram que o Bahia tava próximo de me contratar e tudo. Ele tá fechando a sua volta pro Brasil, mas não é para o Bahia, tá? A gente vai falar sobre isso no vídeo de agora, a pedidos de quem perguntou. Ah, o que tem a ver com o Bahia? Algumas pessoas vão falar aí. Teve torcedores que perguntaram. Então, eu tô aqui pra trazer pra vocês. Outra coisa também nesse vídeo. Como eu falei, assim a gente vai passar também lá no Bahia, porque o Bahia voltou a fazer a sua rotina de treinamento pensando já no confronto contra o Red Bull Bragantino e também sobre o jogo do Red Bull Bragantino. Eu tenho informação pra poder passar pra vocês com relação a mim, Tom Bahia. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. O canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor. Toma a garganta ruim, viu? Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Não é você, Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho já chega aqui do lado. Já deixa o like no vídeo. Pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundanho afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações. E todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Pra você, torcedor Tricolor. E pra você, torcedora Tricolinda. Tô com minha garganta ainda ruim, viu? É do jogo Bahia e Flamengo ainda. Mas, vamos lá. A voz tá saindo meia ruim, mas vai sair. Bom, de cara, eu quero trazer pra vocês logo a reapresentação do Bahia. A reapresentação do Bahia já focando treinamento para enfrentar o time do Bragantino. Tá aqui, ó. Reapresentação com foco no Red Bull Bragantino. Tá aqui Lúcio Rodrigues. Cuesta. E o treinamento dos goleiros, tá? Então tá aí o Bahia já voltando, pensando nesse jogo. Até porque a vida continua. Tem jogo importante pela Copa do Brasil. Mas, também, tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. E o Bahia não pode parar por aí, tá? Eu quero agora também trazer pra vocês. Eu não posso deixar de trazer ela. A Pinceira das Capas. Pinceira das Capas tem uma loja física no Shopping Caboatano, em Buí, no primeiro andar. Pra você que tá precisando de iPhone, capas ou acessórios. Se você não puder ir na loja física, você vai aqui no Instagram da Pinceira das Capas. Segue a Pinceira das Capas. E se você quiser, ó. Você clica aqui nesse link. E você vai ser direcionado para o atendimento online via WhatsApp. Chega lá e diz, ó. Vim por Tom Bahia. E aí você vai ver a mágica acontecer. Vai ganhar seu brinde. E ainda conversa um pouquinho. Ganha desconto nas compras do iPhone. Pinceira das Capas. Parceiro oficial aqui do canal Tom Bahia. Parceira da nação. Tricolor também. Bom, gente. A voz tá ruim, viu? Mas vamos lá. Vamos falar sobre o mercado da bola. Atacante Carlos Vinícius. Foi especulado aqui no Bahia. Algumas páginas falaram que o Bahia e o Carlos Vinícius estariam avançando nas tratativas. Que o Bahia teve interesse e coisa e tal. Bom, se o Bahia teve interesse ou não, eu não consegui confirmar. Mas o que eu estou confirmando e eu vou trazer aqui pra vocês é com relação a que ele está voltando pro Brasil. Mas não é para o esporte do Bahia. E olha só. Sabe quem vai contratar ele? O próximo adversário do Bahia. Red Bull Bragantino encaminha a contratação de Carlos Vinícius do Fulham. Massabuta faz proposta. A equipe inglesa sinalizou de forma positiva e negociação avançou. O Red Bull Bragantino encaminhou nesta quinta-feira, dia 29, ontem, a contratação do atacante Carlos Vinícius, que está no Fulham da Inglaterra. Segundo o jornalista André Hernan, a equipe inglesa sinalizou de forma positiva e a negociação avançou. O Corinthians chegou a sondar o atleta brasileiro, mas acabou indo por outro caminho no mercado de transferências. A pedida inicial do time da Inglaterra, o Fulham, era de 3 a 4 milhões de euros. Algo em torno de 18 ou 24 milhões de reais. Então, está aí para você que estava sonhando com o Carlos Vinícius ainda aqui no Bahia. Esqueça, ele está indo para o Red Bull Bragantino. Até o momento, eu não estou vendo movimentação nenhuma do Bahia no mercado da bola. Não estou vendo. Muito provavelmente não vai vir mais ninguém. Caso aconteça algo de novo, eu vou trazer aqui para vocês. Porém, até agora não tem nenhuma movimentação. A gente não vê nada assim nos bastidores, nada de, sabe, concreto. Mas, e é uma pena, né? É uma pena porque todas as equipes estão se reforçando. A gente sabe que no meio do ano é uma janela onde os times brasileiros se reforçam bastante. E o Grupo City parece que não entende dessa forma. Mas, aqui é Brasil. Precisa entrar no ritmo do futebol brasileiro também. Bom, bora falar agora sobre Bahia, Flamengo, Copa do Brasil e classificação. Você acredita ainda na classificação do Bahia? Eu vou dizer para vocês o seguinte. Daqui a pouco eu vou colocar Rogério Senna e falar um pouco sobre isso. Eu acredito na classificação do Bahia para a Copa do Brasil. E eu vou lhe dizer porque eu acredito. O Bahia fez duas partidas contra o Flamengo. Nas duas partidas o Bahia jogou melhor do que o Flamengo. Nas duas partidas o Bahia perdeu o segundo gol de bola aérea. E o gol aqui na Fontenova também de bola aérea. Mas o que é que me deixa esperançoso? Se o Bahia fizer novamente uma boa partida e o Flamengo jogar essa bolinha que eles jogaram contra o Bahia aqui. Porque o Flamengo jogou uma bolinha contra o Bahia. Vamos falar a verdade. O Bahia não merecia perder. Só que futebol, velho, não vive de merecimento. Futebol vive de quem faz o gol. E o Bahia tem uma deficiência muito óbvia e escancarada na cara de todo mundo que é um fazedor de gols. O Bahia não tem um fazedor de gols. O Bahia não tem aquele jogador referência. Ali é matador. Ali faz gol. Como por exemplo o Vasco tem veguete. Só fazendo uma analogia. Tem essa deficiência. Mas parece que não vai ser sanada isso nessa janela de transferência. Porém, mesmo com essa deficiência do Bahia o time do Bahia consegue jogar bem contra o Flamengo. O time do Bahia consegue-se até em alguns momentos superior ao time do Flamengo. Então, por esse retrospecto mesmo o Bahia tendo perdido as duas partidas mesmo o retrospecto péssimo de Rogério Senne eu acredito que o Bahia tem condições de chegar lá no Maracanã e vencer o Flamengo. Jogando dentro de casa o Flamengo vai se expor um pouco mais não vai ficar jogando lá atrás como jogou por exemplo aqui com aquele muito cuidado defensivo eu acho que ele vai se expor mais e vai acabar dando alguns espaços ao Bahia. Agora o Bahia precisa ser cirúrgico. Não adianta jogar bem não adianta criar as oportunidades e não ser cirúrgico. O Bahia precisa ser cirúrgico. Achou uma oportunidade ele tem que fazer. Achou duas oportunidades ele tem que fazer as duas. Não dá para o Bahia continuar achando chances desperdiçando. Se você não faz você toma. E agora eu quero colocar para vocês aqui olha o que Rogério Senne falou com relação a isso. Deixe sua opinião aí. Sobre o Bragantino estarei lá em Bragança Paulista. Então acompanhe aqui no canal. é o peso. Mas é o que eu te falo. O Cauli a tua pergunta foi boa? O Cauli não desculpa o Lúcio né? Ele rende mais por dentro realmente. O Cauli também rende mais por dentro. Então cada um tem que ter seu tempo seu espaço sobre as alterações você falou se eu não me engano foi o começo da sua pergunta. Eu não vou tirar com 25 minutos talvez que poderia ser um Caio Alexandre que ainda tem energia para colocar o Resende com o placar de 0 a 1. Mesmo o próprio Iago que a gente está tentando desenvolver ele nessa função pela ausência do Biel que se não entraria o Biel nessa função e não ele. Mas assim naquele momento pelo placar do jogo eu achei que não dava para fazer antes. As duas que nós fizemos mais cedo foi o Lúcio no lugar do Everaldo aos 15 por aí mais até acabou porque demorou para caramba para ele entrar ficou um tempão lá de fora esperando. E depois qual foi a segunda? agora me atrapalhou o Ademir o Ademir por fora e o Lúcio mudando de lado que foram os dois jogadores mais ofensivos que nós tínhamos para entrar. As outras alterações foi pelo limite físico e eu sabia eu imaginei que ia ter uns 8 minutos de acréscimo teve só 6 né foi 6 eles entraram tiveram 11 minutos para tentar sustentar o jogo para não desmoronar em contra-ataques porque colocaram o Wesley e o Michael ficaram abertos mais o Luiz Araújo que estavam jogadores rápidos todos rápidos e mesmo assim a gente com esses jogadores que não tem como principal característica a construção ainda conseguiu ter as melhores oportunidades dentro das circunstâncias dos jogos os jogadores a característica dos jogadores que tinham no banco talvez pudesse trocar um pouco mas se o Biel tá por exemplo teria trocado provavelmente mais cedo se o Ratão tá talvez mas dentro da característica não eram jogadores que trariam muita coisa ofensiva para a gente foi muito mais de reenergizar o time para tentar continuar pressionando o Flamengo os dois jogos que nós fizemos eu falo para você você acha que é impossível? não eu acho que é é o Flamengo é o Maracanã tem a torcida tudo e tal cara por que que não pode? onde tá escrito que não pode? ah eu tenho respeito? o respeito é uma coisa não temos medo não temos ah é um baita de um time tem muitas opções o Michael chegou tava no banco hoje esperando pra entrar pra jogar Wesley dobrou o lado eles tem eles tem muitas opções tem muito lado que estão machucados que devem voltar nesse espaço de tempo onde tá escrito que é impossível? obrigado boa noite gente tá aí gente eu preciso concordar com o Rogério Senna de uma coisa aonde que tá escrito que é impossível não é impossível não é impossível fizemos jogos de igual pra igual com o time do Flamengo fizemos jogos de igual pra igual com o time do Flamengo qual é a diferença qual foi a diferença do Bahia para o Flamengo o Flamengo é um time cirúrgico o Flamengo é um time experiente é um time bom obviamente muita qualidade técnica mas o Flamengo quando acha suas oportunidades faz o Bahia acha suas oportunidades não faz então se o Bahia conseguir ajustar isso lá no Maracanã o Bahia tem todas as condições de ganhar o jogo tem todas as condições de ganhar o jogo é isso vou finalizar por aqui espero que vocês tenham gostado tamo junto você é Bahia? tá no lugar certo desculpa minha voz tá mais ou menos ainda mas vocês sabem vocês acompanharam aqui a live vocês viram como é que foi aquela loucura da live aqui tamo junto na ação até a próxima você é Bahia? se você é Bahia